Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire pra vocês aí, galera. E galera, hoje é dia 2 de março de 2020, agora são meia-noite e 5 minutinhos aí da madrugada, mano, e eu tô aqui já esperando atualizar, mano, pra trazer em primeira mão pra vocês aqui o novo Diamante Royal, mano. Diamante Royal e Diamante Royal, né? Vamos entrar aqui já pra gente ver. E se você tava preocupado, cara, se seus tickets Diamante Royal que tinham sumido se voltaram, comenta aí se eles voltaram certinho, se eles voltaram a mais ou a menos, comenta aí, beleza? E não se esquece de dar o like, mano, tá? Pra gente tá podendo sortear aí o passe de Elite, mano. O vídeo passado não bateu a meta aí que foi de 500 likes, não deu, deu 200 e poucos likes, então não vai ter como sortear ainda, né? Mas quem sabe se esse vídeo bater agora a meta de 500 likes, no próximo a gente fala sobre o sorteio, beleza? Sorteio do passe de Elite, galera, se liga. Vamos lá, galera, então vamos pra frente aqui, ó. É esse aqui, mano, a partir de hoje, dia 2 de março, o pacote Vingador da Justiça disponível no Diamante Royal. Gire já. Olha só, mano, é uma skin, eu achei ela bem humanista, assim, porque ela não é aquela coisa grandona que fica ali em cima do cara, é uma skin mais pequena, mais compatível com o ser humano, né, mano? Com o humano, ficou muito da hora. Vamos clicar aqui, ó, pra gente ver o videozinho dela, mano. Que videozinho da hora, se liga. Nossa, olha lá o que o desenho ficou na parede, mano. Ó, tu é louco, cachoeira, que top, hein, mano? E aí é uma skin, assim, que, se você olhar bem, ela combina um pouco com o Kalahara, hein, né, mano? Ó as cores delas aí, ó. Tá muito da hora, mano, essa skin. Vamos entrar aqui, vamos ver ela como é que tá. Aqui nos detalhes, olha, mano, que da hora. Olha a máscara, a zona aí, ó. Eita, mano, e esse cabelo? E detalhe, cara, vamos ver por partes. Olha o cabelo aí, ó. Dá de usar separado, mano, só o cabelo, olha que bacana. Só a fuleiragem aí em cima. E se quiser usar a máscara também, eita, mano, vai dar umas combinações top, hein? Essa máscara com aquele chapéuzão e tal. E a camisa? A camisa eu já não achei tão, assim, legalzona, não, mas é uma camisa legal. Tá, ó, a calça eu achei bacana, tá? Não tem nada de robótico, isso que é legal. Tá vendo? Não tem braço biônico, né? Tá tudo bem humano mesmo, porque a maioria das skins do Free Fire, se você notar, elas têm um braço biônico, né? Tem um braço modificado. E a bota, mano, a bota também eu achei bacana. Bem, eu tenho 52 tickets, cara. Será que eu consigo pegar, mano, de primeira? Já vou mandar aqui já um de 10, mano, de 10. Vamos lá, 10. Eita, deu... Uma cor diferente. Eita, o que que veio? O que que veio? A granada trolladora. Vamos ver o que que veio mais, vamos lá. Granadinha trolladora. Essa granadinha é uma benção, hein, mano? Será que eu vou gastar, velho, 52 tickets, mano? Eu já vou até coletando já os que tem aqui, ó. Aliás, aqui é só estilhaços, né? Tô com um look de 109, cara. Vamos lá, mais 10. 129 de look agora. Granadinha ou mochila coelhinho. Vamos ver qual que vai ser a trolladora da vez. Não veio nada trollando, mano. Só estilhaço. Tome. E vamos mais 10, velho. Eita, nós. Tome. 32. Opa! O que que veio? Granadinha trolladora. Mais uma granadinha. Vamos lá, vamos ver. Já saiu as duas granadas, mano. Não é possível que vá sair de novo a granada, né? Vamos mais. Look de 131, mano. Na minha outra conta, galera, se vocês sabem, o ouro royale da minha outra conta tá com um look de mais de 160, cara. Será que isso aqui vai ser igual? Será que tá bugado isso aqui, mano? Eu acho que tá bugado, hein? Vamos lá. Eu tinha 52 tics, né? Tô indo aí pra 40. Nada. Eita, nós. Vamos... Os últimos 10. E depois vamos 2 de 2. Eita! Agora veio. Ó a cor. Tá lá, maluco. Conseguimos pegar ela. Uhul! Que da hora, hein, velho. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que mais que deu. Pronto, ainda me sobrou 2 tics, mano. Eu tava pensando que ia girar tudo e ia acabar e eu não ia conseguir. Pô, mas se viesse um cubo mágico aqui também seria da hora, né? Vamos lá agora. Fechar aqui. Vamos ver ela. Oficina da Shani. Fecha tudo. E vamos equipar a nossa skin, né, mano? Vamos ver como é que ficou essa skin e se ficou da hora ou não. Cara, será que eu sou o primeiro a pegar, mano? Meia-noite e 8 agora, velho. Será que eu fui o primeiro a pegar essa skin? Caixa de itens. Não, é pacote. Tá aqui ela aqui do pacote. Nossa, olha aí, mano. Olha o tanto de pacote que eu tenho fechado aqui, galera. Falando em pacote, olha aqui o da nova... O do novo passo de elite tá aqui, ó. Tá fechadinho também, ó. Nem abri ainda. Talvez eu vou fazer igual esse passo de elite aqui, ó. Que eu nem abri, ó. Só peguei. Bora lá. Vamos abrir. Esse aqui eu vou abrir porque eu achei bacana ele. Já vou equipar ele todo. Vamos ver que moda. Olha o cabelo, mano. Esse cabelinho, velho. Achei muito da hora, velho. A máscara. Ó. Caraca, velho. Show, hein? Aí a camisa. A calça. E sapato. Mano, deixa eu só ver como que vai ficar essa combinação com esse chapéu aqui. Olha aí, velho. Nossa. Olha aí que da hora, velho. E se coloca esse aqui, então? Maluco. E o cabelinho azul? Nem tanto. Mas o chapéu ali com fone também fica bacana. Olha aí, ó. Mano, vai dar de fazer umas... Olha aí. Caraca, mano. Esse aqui ficou da hora, hein? Comenta aí qual a melhor combinação que você vai fazer. Cara, se vocês quiserem que eu faça um vídeo especial depois mostrando aqui, ó. As melhores combinações pra usar com esse chapéu, com essa skin aí, mano. Olha que da hora, mano. Esse cabelinho, ó. Mano, eu me amarro nessa máscara. Esse lenço preto aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver outra coisa que dá de colocar aqui. Pra aparecer só o cabelinho, ó. Só o cabelinho. Só o cabelo. Deixa eu ver o que mais que dá de pôr aqui. Ó o óculosão aí, ó. Eita, maluco. Aí ficou estiloso, hein? Caraca. Agora vamos voltar aqui pra dele. Qual que é a dele mesmo, hein? Já me perdi. Cadê? Ah, com essa aqui também fica legal, ó. Cadê, mano? Cadê, cadê? Ah, já sei. Um jeito fácil, cara. Quando você não conseguir achar a skin que você quer, você clica no item que tem. Aí, agora você clica aqui e equipar tudo. Pronto. Já foi. Eu tô com 71 aqui. E aqui, mano? Será que mudou? Vamos lá na loja dos estilhaços. Vamos ver se já mudou alguma coisa aqui, mano. Aqui a gente tá esperando que vai vir uma nova skin, mano. Vamos ver se veio. Não veio nada ainda. Ainda tá as mesmas coisas aqui, ó. Eu tô tão ansioso, mano, pra chegar aqui. Que eu tô com 1183 estilhaços, mano. Beleza. Então, galera. Essa aqui é a nova skin, cara. Que da hora, hein? Vamos ver se tem alguma coisa aqui nos eventos, mano. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. A troca. Vocês já fizeram a troca de vocês, galera? Eu já fiz a minha. Já acabou tudo. Aqui, ó. Carga explosiva. No cargo explosiva também. Eu já fiz tudo. Só tá faltando só. Agora, esperar dar 4 horas pra eu coletar a última caveirinha. Pra poder chegar aqui e coletar a mochila. Porque ainda não dá de coletar, ó. E me falaram assim. Ah, eu tô com um e ele buga. Ele buga mesmo, mano. Quando chega aqui, ó. Um em um. Aí não dá mais fazer nada, tá? Mas aí hoje, 4 horas da manhã, vai liberar de novo. Porque o evento, ele vai até o dia 9, né? Então ainda tem mais hoje ainda pra você coletar. Tem mais uma semana pra você coletar as caveirinhas brancas, né? Que é jogando 6 partidas. E fazendo login pra você coletar a caveirinha amarela. Beleza? Então é isso, galera. Mas era pra mostrar essa skin muito da hora que tá aqui, mano. Então, deixa um like aí no vídeo, galera. Tá? Pra tá ajudando a gente a bater a meta aí. Se bater a meta, mano. Tem um sorteio, cara. Tem um sorteio, tá? Eu tô só esperando bater a meta. Pra gente fazer o sorteio aí pra vocês aí. Do passe de elite, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou o Marcelo Poso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui.